Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. Hoje a nossa conversa é com a empreendedora e líder do projeto de internacionalização da rede brasileira de ensino e de idiomas Influx, Luciana Pires. Seja muito bem-vinda, Luciana. Olá, bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui para a gente conversar. Que delícia recebê-la aqui no nosso Chá e Prosa. Muito bom, muito obrigada desde já pelo convite. Ok, vamos lá. Eu sempre começo, vou ter a liberdade de chamá-la de Lu. Tá, carinho, a Luciana Pires, carinhosamente Lu. É assim mesmo, é assim mesmo. Até para que a nossa conversa flua com naturalidade. Lu, me diga uma coisa, a gente sempre começa aqui contextualizando um pouco a sua chegada, a chegada o nosso convidado aqui em Portugal. Conta para a gente, há quanto tempo você está aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Bom, já estou completando cinco anos. Há um tempo bom já. Aqui em Braga, sim, já tem um bocadinho. E o que me trouxe para cá, eu acho que são dois sonhos, dois fatores. Um, é a minha paixão realmente pelas experiências internacionais, por conhecer, experimentar e viver novas culturas, novos países. É bom demais. Mas adoro viajar, sempre foi um projeto. E quando há a oportunidade, de fato, de estar mais tempo para mergulhar na cultura do local, conhecer as pessoas e experimentar a vida, não como um turista, mas como é dentro do dia a dia, com todas as delícias e todos os desafios que isso traz, é maravilhoso. E junto com isso também, um projeto profissional, muito importante e desafiador para mim. Uma coisa não anda sem a outra. Exatamente. Que é fazer acontecer essa primeira escola, primeira experiência internacional da Influx, fora do Brasil. Você veio para cá com família? Eu vim. Vim. Tem filhos? Tenho duas meninas de 18 e 17 anos. Duas moças. Duas moças já terminaram, fizeram o ensino secundário aqui em Braga. É o nosso ensino médio. Exatamente. E já terminaram as duas com muito sucesso. As duas são professoras de inglês também. Sério? Já. Então, está já na família toda, né? Claro, claro. Faz todo sentido. Então, era uma combinação e junto com isso, a delícia que é também, além de realizar um sonho meu, é trabalhar com alguma coisa que proporciona que todas as pessoas ou muitas pessoas realizem o seu sonho. Porque, no final, é isso que dominar o inglês faz, né? Ele abre oportunidades de viagem, ele abre oportunidades profissionais, né? Para você conseguir uma posição melhor ou avançar na carreira. Ele abre oportunidades de estudo, né? Então, para você entrar na universidade dos seus sonhos ou para fazer um intercâmbio no exterior e até mesmo para emigrar, morar fora. Ou seja, o inglês, ele é um caminho que te leva mais rápido para realizar muitos sonhos. Então, é muito bom poder estar aqui no processo de realizar os meus e junto com isso, ajudando as pessoas a realizar cada um o seu sonho. Isso é maravilhoso. Então, você chegou aqui e as meninas estavam no início da adolescência. Isso mesmo. Como é que foi essa adaptação de vocês aqui? Bom, eu acho que tem um lado muito bom e que facilita muito, né? Que é o fato da gente ter aqui a mesma língua, uma cultura parecida, de ser realmente um país irmão, aonde a gente se sente muito em casa, né? E que também tem muitos brasileiros, né? Então, de alguma forma... Mais ainda, né? Então, eu acho que um ajuda o outro. Então, como porta de entrada, funciona, né? Então, na escola, logo conhece os amigos brasileiros e daqui a pouco já também estende isso e faz amizade com todo o grupo. E nesse sentido, foi muito bom, né? Então, é uma adaptação que funciona muito bem, né? Os desafios sempre tem. Eles já vão assistir, nós vamos falar sobre eles. A adolescência em si já é, toda ela, um grande desafio. Por si só. Se tivesse no Brasil, eu também seria. Também seria, né? Então, às vezes, até é difícil separar, né? O que é desses desafios, né? O que é da imigração e o que é da fase de vida de cada uma. Mas a saudade da família, né? Eu acho que sempre é o que mais pesa, né? E depois é o próprio momento de vida. Lá no Brasil, você era de onde? Eu sou de Minas Gerais. Ah, mineira? Sou mineira. Que nem você, não é isso? Pronto, sim. Sou de Juiz de Fora. Ai, que delícia. Mineira de Juiz de Fora. Mas eu sempre, e eu acho que dentro desse meu espírito de viajante, aventureira que eu tenho, né? Sempre viajei. Você não tem sotaque mineiro, né? Não tenho porquê. Já ia chegar lá. Porque eu me mudei muitas vezes, né? Então, eu nasci em Minas Gerais. Cresci no interior do Rio, numa cidade pequena chamada Três Rios. Depois, voltei para Juiz de Fora. Depois, pela ambição de carreira e o desejo de fazer coisas grandes. Eu fui para São Paulo, capital, fazer minha faculdade lá, né? Sou formada em comunicação, publicidade e propaganda. Então, fui para São Paulo, capital. De lá, já engatei na carreira, trabalhando com gestão de marcas e marketing. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você, quando veio para cá, você já trabalhava com a escola de... O que você fazia lá no Brasil? Então, vou contar a história, que ela é um pouquinho... Tem que ter um cumprido. Um pouco se você tiver tempo para me escutar, para te dar o contexto. Uma nova história, vamos lá. É isso aí. Então, pegando ali do ponto de São Paulo, ali da faculdade. Então, já ingressei na minha carreira trabalhando em multinacionais. Comecei na Unilever, em São Paulo, na gestão de marcas. E era isso. Eu acho que a escolha de ir, estudar em São Paulo, foi de já estar... Exatamente, estar na cidade onde as coisas realmente acontecem. Então, de lá, trabalhei, morei oito anos. Depois, tive uma oportunidade profissional, ainda dentro da carreira de marketing, para me mudar para o Rio de Janeiro, com a Cera Johnson, que é uma outra multinacional de origem americana. De lá, fui morar nos Estados Unidos, através dessa empresa, trabalhando pela empresa. Depois, voltei ao Brasil. E ali, chegando próximo do meu aniversário de 30 anos, no final, construí carreira muito rápido, me dediquei ao trabalho muito cedo, por muitos anos. E eu sentia esse desejo e essa vontade de viajar, que é uma coisa que sempre me acompanhou. Então, eu falei, peraí. E eu escutei uma frase ali, um pensamento que mexeu muito comigo, que falava assim, tem três coisas que são muito importantes e que movem a vida da gente, que é tempo, dinheiro e vontade. Quando você é muito jovem, você tem tempo e vontade para fazer muita coisa, mas às vezes não tem o dinheiro, né, para viajar, etc. Quando você está lá no auge da sua carreira, você tem o dinheiro e a vontade, mas não tem o tempo. E quando você termina e chega lá na reta final, às vezes você tem o dinheiro e o tempo e já não tem mais vontade. Eu falei, peraí, vamos quebrar esse ciclo. O que é que eu fiz? Arrumei o mochilão e fui fazer uma volta ao mundo, sozinha. Sozinha. Sozinha, de mochila nas costas. Eu via lá no Brasil, eu via aqueles, era sempre o pessoal gringo, assim, os loidos, né, com a mochila nas costas. Eu olhava aquilo, achava aquilo tão bonito, né, falava, nossa, eu quero fazer isso. Mas na época até, realmente, eu fui um pouco pioneira. Não era tão comum uma menina sozinha. 29, tinha 29 anos. Não era tão comum uma menina sozinha. Mas eu falei, esse é o meu sonho, é o meu desejo, vou fazer. Vou encarar. Então, trabalhei, né, economizei aí um dinheiro, arrumei a mochila, né, tirei um ano sabático e fui, né, e fiz essa experiência aí maravilhosa de conhecer pessoas e países e aprender novos idiomas. Mas, então... Mas você, nesse ano sabático seu, você concentrou em alguma região, por exemplo, você ficou ali nas Américas ou você abriu, chegou a vir aqui para a Europa? Vim, ah, é. O que você fez nesse um ano seu? Porque agora até eu fiquei curiosa. Para saber como é que é isso, né? Então, assim, né, eu fiz uma opção de fazer essa experiência e junto com isso também aprender coisas novas, agregar coisas novas. Claro, claro. Minha primeira paragem foi, de fato, aqui na Europa. Então, o que é que eu fiz? Eu fui para o sul da França, em Aix-en-Provence, para fazer um curso de francês, lá na universidade. Ou seja, você gosta de línguas mesmo. Adoro, adoro, adoro. Então, eu fui aprender e aí era bacana, porque ficava durante a semana, né, ali no curso e finais de semana ia viajar, conhecer a região, praticar o idioma, então maravilhoso. Então, eu fiz isso na França. Depois, eu fiz isso na Itália, também, em Roma. Depois, eu fiz isso na Espanha, também, em Salamanca. Então, estudando os idiomas, vivendo a experiência, a cultura do local e maravilhoso. Então, depois disso, né? Então, foram seis meses aqui na Europa, também, na Inglaterra, aprimorando o inglês. Enfim, seis meses aqui na Europa. E, depois disso, aí eu fui para a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, né? E, no final, depois de rodar um pouco e olhar um pouco tudo isso, a América Latina eu já conhecia de outras viagens. E, depois de olhar tudo isso, eu falei, não, de fato, a minha paixão é a Europa, né? É aqui que eu gosto. É aqui que eu gosto de estar. E, então, conversando lá, mantive contato sempre com a Sarah Johnson, que é uma empresa muito querida, que sempre apostou muito em mim. Enfim, conversando com eles, surge uma oportunidade de uma vaga para trabalhar na Sarah Johnson da Inglaterra, em marketing também, né? Retomar a minha carreira do ponto onde eu interrompi. E, assim, eu fiz. Então, depois dessa viagem, eu fui morar na Inglaterra. Exatamente. Gente, que delique, que bagagem de vida maravilhosa. Porque, e olha só que coisa bacana, né? A gente pensar, eu tenho um sonho, é claro que a gente tem medo, né? Nossa, vou largar minha carreira para viajar e tudo mais. Largar a carreira, família, amigos, tudo na verdade. Exatamente. Embora, assim, na época não era casada ainda, né? Mas não tinha as meninas. Mas, assim, você largar tudo isso não é uma decisão fácil. Com certeza. Mas é uma experiência de vida tão rica, tão maravilhosa e que me agregou tanto. E que no final só somou, sabe? Então, depois eu voltei do ponto onde eu parei e aí vida que segue. Aí você ficou, voltou para o Brasil. Na Inglaterra, trabalhando três anos, né? Três anos. Nesse meio tempo, me casei. Ah, você casou na Inglaterra. Na verdade, assim, me casei na Itália. A história, ela é... Sem uma salada. Você lembra da sua história? É, é, é. Algumas partes, às vezes, já começam a esquecer, né? Então, o meu marido é... O Fábio, ele é italiano. Ah, pronto. Então, nos casamos, mas morava também na Inglaterra. Nos casamos na Itália. Fomos morar na Espanha outra vez. A minha filha primeira nasceu na Espanha. Depois disso, voltamos para o Brasil. E eu retomei a minha carreira no Brasil, depois do primeiro ano cuidando das meninas. Em marketing novamente. E agora, dessa vez, em Curitiba. Né? E é isso que remonta ao meu sotaque. Até no Brasil. Até no Brasil. Exatamente. Então, veja. Foi São Paulo. Foi a Juiz de Fora. Três Rios. São Paulo. Rio de Janeiro. Curitiba. Por isso é que o meu sotaque já foi aí um pouquinho de... Não tem como identificar ali dentro do Brasil. Um pouquinho de tudo, né? Então, ficamos ali dez anos em Curitiba. Que também é uma cidade que, enfim, que nos acolheu. Onde nós fomos muito felizes. E foi lá em Curitiba. Depois de retomar minha carreira por um tempo. Num segundo momento. Eu acabei optando por trabalhar como consultora independente. Né? De marketing e branding. Até pela flexibilidade oral. É, eu acho que são momentos... Já tinha filho, é. São momentos diferentes da vida. Claro, com certeza. Então, eu experimentei a multinacional com todas as delícias e desafios que ela traz. E depois falei, não, agora eu quero um pouco mais de controle sobre o meu tempo. E mais flexibilidade, enfim. E com isso... O meu tempo já era outro. Outro, né? Comecei a trabalhar como consultora de marketing e branding. E foi nessa... Ajudando, assim, empresas de médio porte, né? A desenvolverem todo o seu potencial. A crescer, enfim. Isso é um projeto bonito também, né? Você conhece... Conhecendo de perto, de dentro, como são as grandes empresas. E depois pode aportar a sua experiência, o seu conhecimento para ajudar a transformar essas empresas de médio porte em grandes empresas também. E foi nesse caminhar que eu conheci a Influx. Isso que eu ia te perguntar agora. Da onde que surgiu, né? Essa relação... No meio dessa vida toda aí. Essa oportunidade. Porque, na verdade, você é a responsável pela Influx fora do Brasil. Aqui? É só na Europa? Aqui em Portugal? Aqui em Portugal. Esse é o nosso primeiro movimento, né? Vamos dizer. Então, sim. Eu conheci a Influx nesse momento. A Influx tornou-se um cliente meu na parte de consultoria de marketing e branding. Então, foi uma dessas empresas de médio porte que eu tive a oportunidade e a satisfação de poder contribuir e ajudar no desenvolvimento e profissionalização de toda a parte do marketing e branding da empresa. Nós tivemos aí no Brasil, talvez, uns sete anos de relação profissional. O que é muito tempo. Quem conhece consultoria sabe que normalmente a maior parte é transitória. Você faz um projeto... São projetos bem visitados, né? E no caso da Influx foi um casamento mesmo, né? Porque foi muito bom pra mim e eu penso, quero acreditar que também pra eles, né? Por esse motivo nós continuamos essa relação profissional até que o eu e eles, a gente se tornou um nós, né? Virou realmente uma coisa, adoro, assim, acho toda a equipe de Curitiba maravilhosa, os sócios são pessoas, enfim, incríveis e a empresa... Eles é que são, a Influx, ela é de Curitiba? Ela é de Curitiba, sim. Ela tá presente em todo o Brasil com cerca de 160 escolas. Mas a matriz... A matriz, a franqueadora está em Curitiba, isso mesmo. E aí, dessa relação, né, de muitos anos, somada com um desejo meu de voltar pra cá outra vez, surgiu essa ideia, né, essa possibilidade. E na época, conversando, né, com os sócios, o Ricardo Leal, que é, enfim, uma pessoa brilhante, maravilhosa, que tá à frente da franqueadora, falou pra mim, Lu, vamos sim, vamos fazer e vamos fazer. E que legal que é com você, porque a gente sabe que... É porque tinha que ser... Que vai dar certo e, enfim, o que vai ser feito... Quando você abriu aqui em Braga? Você começou aqui em Portugal ou começou em Braga, né? Sim, Braga, nossa, primeira... Primeira daqui de Portugal. Primeira daqui de Portugal, primeira fora do Brasil, né? Ah, sim. Primeira unidade mesmo fora do Brasil. E foi quando que vocês abriu? Nós abrimos em fevereiro de 2022, então tá fazendo dois anos e meio. O plano era abrir, eu vim pra cá em 2019, o plano era abrir em 2020, mas vamos lembrar o que que aconteceu ali em 2020. Mudaram-se todos os planos de todo mundo, né? Exatamente, afetou completamente e aí, com todas as incertezas daquele momento de pandemia, não fazia, né, não fazia sentido começar, né, um negócio dessa magnitude. Então, esperamos ansiosamente a pandemia passar pra poder colocar o bloco na rua, né? Claro. E hoje, como é que a escola tá? Ah, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Porque eu fico pensando no seguinte, você chegou com uma marca totalmente desconhecida aqui em Portugal, aqui em Braga, principalmente, se deparou com outras instituições já consolidadas, né, já com história aqui em Portugal, aqui em Braga. A gente sabe que o mercado de Braga é um mercado bem fechado, eles não se abrem com tanta facilidade. Mas, como é que tá a escola hoje? Qual que é o perfil de aluno que você tem lá hoje? Aham, vamos lá. O nosso público, o público que a gente trabalha com o curso que nós trouxemos pra cá, acho que vale pontuar, né, o curso da Influx, ele é bem diferente dos cursos mais tradicionais, da forma tradicional de ensinar inglês, né? Ele é um curso com uma abordagem mais prática, né? Isso seria um diferencial. Sim, sim. É uma abordagem mais prática que trabalha com situações do dia a dia, pra que o aluno dessa forma, através dos chunks, né, que são as combinações de palavras mais utilizadas pelos nativos, é um diferencial do método, né, junto com a abordagem comunicativa e lexical, que é o que constrói a forma de ensinar da Influx, é com que as pessoas consigam falar, entender e falar inglês muito mais rápido do que nos cursos tradicionais, né? Assim, se você pensar, né, de repente que um curso demora cinco anos, é o tempo, os outros cursos pra você chegar, uma pessoa que não sabe nada e chegar até um nível, né, avançado ou de fluência, no curso da Influx, em dois anos e meio, você consegue chegar lá, do nada, a fluência. Então, é metade do tempo do que, né, o jeito tradicional. E isso, pra um adulto, principalmente, que já tá toda a diferença. Exatamente. Exatamente, você tá num momento de vida que você precisa do inglês pra agora, pra hoje, pra daqui, pro mês que vem, que você vai fazer uma entrevista, ou que vai ter uma oportunidade no trabalho, então as pessoas não têm esse tempo, cinco, seis anos, né? Então, trazer a oferta de um curso que realmente dá resultado, né, muito mais rápido, em si, ela é extremamente atrativa, né? Então, a proposta, ela é uma proposta vencedora, ela é uma proposta que... Então, ela foi aceita aqui na cidade? Foi aceita, totalmente aceita. A escola tá... Se você entrar lá no Google My Business, você vai ver que a escola com mais avaliações positivas em Braga hoje é a Influx Braga. Olha, gente, que sucesso. Sensacional. E tem lá o depoimento dos nossos alunos. Pois é, e esse é o aluno hoje. Eu imagino que a comunidade brasileira tem, é... Que tem, acaba conhecendo mais, né, acaba tendo um peso grande, mas a comunidade portuguesa já descobriu a escola? Já descobriu, com certeza. Então, nós temos um... E isso é importante, né? Não, claro. A gente, quando vem empreender aqui, isso é importante pra quem pensa em empreender, abrir o seu negócio aqui, tem que entender que o fato de ser brasileiro e o fato de Braga ter uma comunidade brasileira muito grande, isso não é garantir que o seu negócio vai ser sucesso, porque a comunidade brasileira por si só não vai manter o seu negócio. Não, com certeza. É um erro muito comum de quem pensa em empreender aqui, né? Com certeza. Então, o mindset tem que ser, a gente vai fazer um negócio, né, para Braga. Exatamente. E toda a comunidade, toda a comunidade que aqui habita, né? Então, nós temos um mix de alunos brasileiros, que é importante sim, inclusive porque vem pessoas que já conheciam a Influx do Brasil. Então, quando descobre, a comunidade brasileira já tem uma base, né? Já tem, e tem muito boca a boca também, as relações, um fala para o outro. Depois, a comunidade portuguesa, a gente vai conquistando, nós investimos também muito em publicidade, em mídia online, tem mídia exterior também, né, outdoors espalhados pela cidade. Então, tem todo um trabalho muito profissional, né, com a ajuda... Aí é sua área, né? Aí é o meu quintal, né, Alexandra? Exatamente. Aí não tem como não ser sucesso. E com muito apoio da franqueadora, que ajuda imenso, assim, imenso, né? Nós temos contato diário e tudo o que eu preciso. E coisa boa. A equipe sempre está aí, disponível para ajudar. E aí começaram a chegar os portugueses também. E depois, com isso, de novo, né, indicação é uma coisa muito importante. Então, um aluno satisfeito, né? É o passo a palavra. Exatamente, que conta para as pessoas que funciona. E aí vem o colega de trabalho, vem o familiar. E com isso, a gente vai crescendo, né? Hoje, em termos de espaço físico, é comparado com o que a gente tinha em 2022, nós já temos o dobro do tamanho. Então, fomos crescendo, ampliando, né, o espaço. Gente, como eu gosto disso. É maravilhoso. E vou te contar uma novidade em primeira mão. Aliás, eu vou te contar meia novidade, tá bem? É que já está aí no pipe, já está no radar, a próxima influx em Portugal. Ou seja, vai abrir mais uma unidade. Vai abrir mais uma em 2025. Eu só não vou te contar hoje aonde que vai ser. Na nossa próxima conversa, eu te conto. Mas em 2025, já vai sair esse município. Ou seja, então, se está abrindo uma nova unidade é porque é sucesso. Não, é sim. Nós estamos muito agora, né, passada essa primeira. A primeira, eu acho que dá aquela insegurança, né? Claro, claro. E tem que perceber também o mercado. Porque o mercado aqui em Portugal é muito diferente, tem um comportamento muito diferente do mercado lá no Brasil. Com certeza. E assim, como é que você tem sentido empreender aqui? Você percebeu? Como é que você lidou com essa diferença? Porque foi uma adaptação. Sim, é uma aprendizagem. Aprendizagem, exatamente. Ou seja, nós no Brasil diríamos aprendizado. Aqui em Portugal, as pessoas dizem aprendizagem. E eu estou pontuando isso porque é isso. Você tem que conhecer as diferenças. E é um trabalho que assim, não tem muito como antecipar, sabe, Alexandra? Alexandra, é no dia a dia que a gente aprende. Vai construindo. Por isso, a importância, eu acho, da estratégia que a gente escolheu de começar pequeno para aprender. Então, olhar isso como um piloto. O mais que tenha condição e tenha estrutura, não tem muita sede. Exatamente. Vamos aprender. Então, por isso, começamos com uma estrutura menor. Vamos aprender, conhecer o aluno. Nós fazemos todo o trabalho de adaptação, por exemplo, no nosso Instagram. Posso falar para quem quiser acompanhar. É arroba influxpt. Então, nós fazemos ali o trabalho todo. São conteúdos de dicas de inglês com áudio integrado. E fazemos todo o trabalho, por exemplo, de adaptação desse conteúdo para o português. Como é utilizado aqui em Portugal. Então, ter sempre esse cuidado. Não simplesmente pegar o que é feito no Brasil e trazer para cá. Então, vamos entender como que faz sentido aqui. Qual que é a realidade daqui. Exatamente. Vamos adaptar e conversar com as pessoas e conversar com os alunos. Todo o trabalho em sala de aula também, que às vezes você, enfim, num nível mais básico, você vai dar uma equivalência em português. Então, ter esse cuidado, assim como a gente fala, no inglês americano é assim que fala. No inglês britânico é assim que fala. Nós fazemos com o português também. No Brasil é assim, aqui em Portugal é assim. Nós usamos mais o você, aqui usa-se mais o tu. Então, é a gente abraçar todas essas diferenças e procurar oferecer a melhor experiência para todos os alunos. Exato. Você conseguiria apontar qual que é o maior desafio em empreender aqui? Já que você tem uma experiência tão rica lá no Brasil e agora você vivendo ativamente essa experiência aqui, você conseguiria apontar o maior desafio? Olha, um maior desafio, eu acho que não, eu acho que eu ainda vou encontrar talvez esse desafio. Olha, isso é bom. Esse desafio grande. Se não, os desafios estão pequenos. Eu não sei se eles estão pequenos, mas é como a gente foi, assim, numa abordagem muito, no passo a passo, chega um desafio, a gente desembarassa esse desafio. Eu acho tão importante isso, porque eu lido lá na Associação Uai com empreendedores que chegam aqui... Isso é com os dois pés, as duas mãos, a cabeça, né? Exatamente, mas isso eu faço, porque eu vi a experiência lá no Brasil, porque aqui eu vou... E assim, às vezes é complicado para a gente falar, põe o pé no freio, espera um pouquinho... Observa primeiro, experimenta... É, dá um tempo, porque chega querendo correr contra o tempo, e isso não funciona aqui. Então é muito bom você trazer essa sua experiência, essa sua realidade, porque aqui é um estudo de caso, né? Aqui é um caso real, e é importante a gente sinalizar isso. Com certeza, e aí também, de novo, dentro dessa parceria com a franqueadora, nunca foi colocado para mim, não, a segunda escola tem que sair daqui a seis meses, ou daqui a um mês, não, é assim, né? Não está na hora ainda. Eles entenderam, ou seja, não está na hora ainda, vamos conhecer e tudo mais, né? Mas hoje, eu entendo que nós fizemos essa, subimos aí essa curva de aprendizagem, né? Me sinto muito segura sobre todos os elementos e todo o potencial de sucesso que a rede tem, né? Já comprovado por essa primeira unidade, então agora sim, chegou o momento da gente... Dar espanho, então essa seria a sua expectativa daqui para frente. É, eu acho que a expansão será o grande desafio, né? O próximo, né? Eu acho que o começar é um grande desafio, né? E eu não sei se tem tanta relação com ser em Braga ou em Portugal. Eu acho que começar uma coisa nova é sempre um desafio imenso, porque dá um pouco aquela sensação de você, olha, por onde que eu começo e não tem todas as respostas e não tem todas as ferramentas e a verdade é que não vai ter nunca, né? Exatamente. Se você ficar ali sentado esperando, está com tudo em cima para caminhar, não vai. Então é isso, tem que caminhar com essa consciência que vai tropeçar aqui, vai tropeçar ali, então caminha mais devagar, porque aí quando tropeçar, né, não dói tanto, você levanta e já continua a caminhar e quando tiver já, né, com mais segurança e confiança, aí pode correr. Então eu acho que é um pouco isso, né? A gente agora está chegando mais próximo desse momento de poder começar a correr, né? Perfeito. E vamos correr. Vamos correr, é essa a meta, né? Vamos correr. Perfeito. Lu, uma delícia de prós, uma delícia de conversa, mas eu vou pedir agora, depois vocês podem acompanhar aí nas mídias, né, para ver o que que anda acontecendo. Você inventa muita moda, né? Então, a gente está sempre fazendo coisas. Ela participou, participou do nosso Hawaii, participou do Dia do Brasil, sempre com muitas atividades dentro do evento, interagindo mesmo com o público. O evento lá que você foi também, de St. Patrick's Day, que nós fizemos num bar, onde todo o atendimento foi feito em inglês, né, para que os alunos pudessem colocar em prática. Então é um pouco isso. A gente ensina na escola e depois coloca o bloco na rua para praticar e para desenvolver. E dessa forma, de fato, né, conquistando a fluência, ajudar aí os nossos alunos a conquistarem todos os seus sonhos. Isso é o que a gente quer. Exatamente. Lu, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui hoje neste Chai Prosa. Muito bem. Bom, eu vou deixar duas mensagens, né? Uma mensagem é que as pessoas não tenham medo de sonhar, né? Que você não tenha medo de sonhar, né, e acredita no sonho e vai, né? Com preparação, com cuidado, né? Com todo o planejamento que tem que ter, né? Mas vai. E a outra é que se precisar do inglês, né, em algum momento para chegar mais rápido aí e conquistar esse sonho, que a Influx está à disposição para ajudar, né? Para caminhar junto, né? Até e fazer, ajudar a chegar mais rápido na realização desse sonho. Pode contar com a gente. Muito obrigada, Lu. Obrigada a você. Foi um prazer. Uma delícia de Prosa. Maravilhoso. Obrigada. Continue a nos acompanhar o Chai Prosa com a Alexandra Gomir de um programa de entrevistas que acontecem quinzenalmente, aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.